Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Pelo menos nove deputados caçados por envolvimento em escândalos de corrupção recebem aposentadoria de mais de R$ 23 mil por mês. Conforme revelado pelo jornal Estado de São Paulo, o valor mais baixo pago pela aposentadoria é de cerca de R$ 8 mil. Veja mais em congresso em foco.com. A população mais pobre sente os efeitos das sucessivas altas no preço do gás de cozinha. Para cozinhar, muitos abandonaram o botijão de gás e voltaram a usar lenha. Com um aumento de 4,5% no botijão de 13 kg ocorrido no último dia 4, o reajuste acumulado desde junho, quando a Petrobras mudou a política de preço do gás, é de mais de 54%. Veja mais em Brasil247.com. Começa nesta sexta-feira o pagamento dos recursos do PIS-PASEP para os cotistas aposentados. Trata-se do segundo lote de um total de R$ 15,9 bilhões que serão liberados para aproximadamente 8 milhões de pessoas. O PIS será pago por meio da Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Veja mais em AcusticaFM.com.